Fala aí pessoal do YouTube beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de APB Reloading cara estamos aqui com a nossa personagem aonde estamos tentando fazer o que cara comprar arma mano a minha arma já expirou tá ligado como assim metralha ela como tem 10 dias e faz mais de 10 dias que eu não entro no jogo cara e já era já era perdi a arma então tem que comprar alguma arma aqui para fazer as missões e aí cara eu gostei muito dessa ela só que essas rifles aqui no caso essa sniper aqui lá para você cara tem que ser tiro certeiro e o time metralha não tá ligado cara não é tão ruim assim né mas a gente não arrisca muito eu tenho 7.700 dólares 7.177 né no caso em dinheiro estamos aí no joker 30 no caso e estamos aí no level 28 cara então vamos tentar fazer alguma coisa deixa eu ver gostei daquela da cob PMG submachine gun cara eu acho que essa aqui vai ser bacana para a gente só que o dano das armas ela eu preciso de uma que deu um um alto damage lá caraca velho olha essa shotgun essa shotgun olha jg 840 o dano dela na vida do personagem é o bicho essa aí vai lá para você cara você regaço cara só com tiro eu consigo mas aí eu pego essa arma é só de perto cara é só de perto tá ligado então preciso de uma arma assim tipo uma metralhadora que seja boa tanto de perto quanto de longe que eu consiga arrancar muita vida dos caras agora tá arma bloqueada galera tava bloqueada vamos lá vamos lá deixa eu ver quem eu acho que eu vou com a cobre cara nossa cobre aqui ahn deixa eu ver aqui eu acho que eu vou com essa acho que a melhorzinha cara vamos lá ação puxar e vamos puxar essa arma então ok beleza galera já compramos a arma ali vamos lá então vamos sair daqui vamos lá cara aí sai daí cadê a arma cara eu comprei a arma não não vai jogar a granada não foge ae mano qual é que é velho eu comprei a arma cara lá como é que eu faço agora já 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 equipei vamos lá vamos segurar aqui caraca velho eu comprei a arma não tá aparecendo aqui no meu inventário vamos lá deixa eu ver aqui vamos lá peraí a mais menu tutorial locker charger inventário vamos ver aqui cadê cara eu tenho a arma aqui cara eu comprei a arma cadê a arma roubaram minha arma cara cadê eu quero meu dinheiro de volta menina você pega meu dinheiro assim aí como é que faz deixa eu ver aqui cara não acredito velho será que bugou ahn não vou vender o meu carro não cara não vou vender o carro não vamos voltar lá vamos voltar lá vai é que é meio bugado cara ainda demora um pouco agora que a não volta volta vamos ver aqui qual que eu comprei eu comprei a cobi cara vamos lá deixa eu ver aqui action viu armas marketplace locker deixa eu ver aqui ah tá galera eu tenho que equipar ela aqui na metralha cadê a cobi espired oi tá tem um aqui que não expirou ainda expirou a outra ali debaixo vamos ver cara vamos ver vai dessa aí cara cara a minha cobi não tá ali cara ah tá aqui cara desculpa galera aqui ó achei uma nação viu destrói não não quero destruir não quero equipar ela equipa ela cara não dá para equipar cara vamos lá viu rename duplicate tá galera não dá para mim fazer o que eu quero aqui vamos ver essa aqui vamos ver essa aqui cara tô apanhando aqui do jogo cara destrói cara não quero destruir arma galera vamo 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 pra missão cara vai aparecendo um carro ligando vamo 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 dar um ready aqui cara vamo vamo fechar o tempo então pegar o nosso carro aqui cadê o carro vamo pegar o carro aqui então vamo pra missão galera não esqueça cara de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação porque o bagulho é louco o processo é lento e bora lá cara vamo ver se a gente consegue fazer alguma coisa lembrando galera que essas missões aqui são aleatórias eu tô aqui no distrito distrito eu acho que é isso cara tem uns carrinho da hora ali ó vamo dar um rolezinho aqui cadê tem o pessoalzinho fazendo missão ali é isso não o cara só tá paradão mas vamo dar uma errada no carro do cara meu carro aqui é meio que normal né galera normal ó o carrinho do cara aqui cara carrinho do cara é show de bola cara o cara deve ter conseguido uma grana violenta aqui pra conseguir equipar esse carro do jeito que tá aqui mas vamo lá galera vamo ver se a gente consegue encontrar umas missões aqui bem bacana eu coloquei ready galera enquanto isso a gente vai dar um rolezinho pelo mapa aí vamo ficar de boa sem crise estamos perto aqui ó do cais esse lugarzinho aqui tem umas missão da hora também galera quando você ativa lá depois eu vou tá trazendo um vídeo pra vocês mostrando essas missões lembrando que olha lá tamo junto tamo junto missão missão final stage por que eu tô no final stage ah sai da frente aí tiozão tô precisando dar um rolezinho cara tá dando umas quedas de FPS não sei o que tá acontecendo cara aí não tá normal isso daí não tá normal mas vamo lá vamo lá vamo lá galera vamo chegar lá neutral o que que tem aí neutral cara cadê ah já tem neguinho contra aí já já tem neguinho contra quer dizer já tá valendo a missão caraca velho já tão metendo bala em mim cadê no mapa ali o cara tava ali atrás velho o cara já tava ali atrás velho caraca desce do carro desce do carro desce do carro desce desce e vaza desce e vaza protect temos que proteger isso aqui cara mas como assim cara proteger um quadro é isso vamo lá cara o bagulho tá ficando louco ali em cima vamo lá vamo lá vamo lá tem inimigo ali em cima cara tem inimigo vamo lá vamo lá vamo lá será que o parceiro matou acho que matou hein ai o cara tá vindo aqui ó foge metralha vai lá mano a hora que eu pulei cara a hora que eu pulei vamo ver se a gente nasce ali perto cara onde é que é ah morri aqui vamo nascer aqui vamo nascer aqui ó que a gente já pega o respawn aqui ó beleza caraca velho vamo lá vamo lá vamo dar um apoio pro cara não sei se vocês viram eu não consegui equipar minha arma cara eu não consegui equipar minha arma vamo por aqui mesmo aí já vem o cara e me atropela velho aí o bicho pega vamo por aqui vamo por trás aqui tem cara em cima velho tem cara aqui em cima E agora? Como é que eu vou fazer pra subir lá? Vamos lá, galera. Vamos lá. Matei, matei. 100%. Vamos lá, cara. Vamos lá. Uh, velho. O cara pegou por cima. O mesmo cara que me matou no início, vocês viram que foi o cara que me matou aqui, cara. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não, cara. Vamos lá. Nascer aqui com o parceiro. Pode nascer? Vai, nasce aí, cara. Ah, não deixa eu nascer? Por quê? E aí, nasci com o parceiro? Nasci aonde, cara? Então, galera, eu tô meio perdido aqui. Aonde que eu nasci? Eu nasci junto com o cara que... Nossa, mano. 150 metros do bagulho. Nasci longe pra caramba. E o... Cala, velho. Olha lá. Vai lá. Caramba, velho. O cara consegue atirar em mim. Caramba, mano. Vai lá, protege lá, velho. Tô sozinho, cara. É isso mesmo, cara? Eu tô sozinho? Eu tô sozinho jogando. Cadê? Os parceiros não tá em ninguém. Ah, perdemos. You lost. Galera, é o seguinte. Perdemos aí. Não teve muito o que fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. E tamo junto aí. Vamos dar continuidade no APB Reload, cara. Sempre, sempre, sempre. Não vamos parar. O jogo tá muito foda, muito sensacional. Ah, Neclê. Não quero aceitar ninguém, cara. Não quero aceitar ninguém. Então tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamer, com mais um vídeo pra você.